Vamos espreitar as primeiras páginas dos jornais de hoje. Sexta-feira começamos pelo Semanário Sol, que hoje chega às bancas, dá amplo destaque a uma entrevista com Pedro Passos Coelho. E, de resto, a mancheta é uma citação desta entrevista. Não há qualquer hipótese de um governo com o PS. A verdade também sobre o que se diz no livro sobre o verão de 2013 é verdade, diz o Primeiro-Ministro. Também exagerou-se o que eu disse sobre Dias Loureiro. O PSD não se importa ter sido mal da fita apenas alguns momentos dessa entrevista para ler hoje no Sol. Cresce pressão para o aeroporto low cost, diz o Semanário, e também a Fromovic desfaz queixa em Bruxelas sobre privatização da TAP. Ainda a notícia de que a sardinha está ameaçada. No público, o governo aposta tudo em dois candidatos para a privatização da TAP. Sete potenciais candidatos assinaram um acordo de confidencialidade para terem acesso à informação privilegiada. Nilman e a Fromovic estão em Lisboa decididos a avançar, mas guardarão o jogo até ao fim, diz o público. E olha também para a situação no sudeste asiático. Não é apenas o Mediterrâneo que vive dias dramáticos. Aqui também o drama dos refugiados que ninguém quer, depois do caso das pessoas que tentaram entrar na Indonésia, vindas do Bangladesh. No diário de notícias, a maioria quer câmaras de vigilância em zonas com mais crime. Forças de segurança e autarquias vão preparar o Plano Nacional de Videovigilância, segundo lei de política criminal votada hoje, que tem com prioridades terrorismo, corrupção e abusos sexuais. Também o dia D para as propostas de compra, parar a privatização, levaria a TAP à falência e a posição do governo. Fala-se também do filho de imigrantes que deu um quadro ao Louvre. Josefa de Óbidos e o Barroco, a exposição no Museu de Arte Antiga. Destaques para conhecer no interior do Diário de Notícias. O I dá grande atenção às dívidas ocultas da Madeira. Núcleo de Alberto João Jardim não quer Carlos Alexandre julgar processo. Também neste jornal, o último poema escrito por Herbert Welder antes de morrer. E o primeiro-ministro do Luxemburgo casa hoje com outro homem. Gangue ligado ao tráfico mata rapaz de 14 anos. É a manchete do Jornal de Notícias que diz também que o governo ameaça fechar a TAP. No Correio da Manhã, o crime de salvaterra de Magos faz também a manchete. Torturado até à morte por vingança. O judiciário detém suspeito que era amigo da vítima. Também o William Carvalho, ferido em choque brutal ao ir para o treino. A venda da TAP faz manchete na imprensa económica. O Diário Económico diz que a TAP tem compradores. No negócio, o candidato à TAP dá lucros a colaboradores. Quanto aos desportivos, a bola dá grande destaque ao jogo de Domingo em Guimarães, que vai pôr frente a frente o Benfica e o Vitória. Feija vai a jogo, médio-sérvio titular no lugar de Samaris. A recorda as divergências entre Bruno Carvalho e Marco Silva. No Sporting, unidos apenas pela taça, escreve este jornal. Saída de Marco Silva não retira foco do essencial. No jogo, confiança total em Quaresma. O regresso de talho ao 11 não custará a titularidade ao Mustang. Destaca este Diário Desportivo. Vamos à conversa nesta revista de imprensa. Hoje é nosso convidado o João Neto, o diretor da Farmácia Islâmica, que vai poder conhecer-se no Porto. Já vamos falar sobre este espaço para já. Bom dia, bem-vindo. Muito bom dia. Olhamos para os temas que fazem hoje parte dos jornais e os quais quero destacar. Começando pela extinção da sardinha. Estamos ao mês do São João. A altura em que há muita procura, os preços aumentam. Mas olhamos, se calhar, só numa forma sazonal para este peixe e há motivos de preocupação, segundo os jornais. Claramente, a questão não é apenas da sardinha, mas é os recursos naturais. E é essa a questão que neste momento leva todos nós a pensar os recursos que o planeta pode prover à humanidade. E claramente que os recursos do mar são essenciais. Aliás, tão essenciais que no jornal de notícias fazem uma referência exatamente à promoção da qualidade da alimentação através de uma excelente iniciativa dos pescadores que promovem o consumo do peixe através de uma iniciativa de um livro, junto dos jovens. Para além da alimentação saudável, eles promovem exatamente o que é o trabalho duro no mar e também o conhecimento das próprias embarcações. Acho que estas duas situações são bastante interessantes para exatamente repensar que planeta queremos ter no futuro e como é que o planeta pode dar condições à humanidade para sobreviver. Esse pensamento está de facto em margem. A questão será saber se temos tempo suficiente para inverter uma tendência de décadas? Eu julgo que temos de fazer um grande esforço. Acho que é um esforço conjunto para que exatamente este planeta que todos nós gostamos de viver, apesar de todos os problemas que sabemos. Aliás, infelizmente, está nas capas dos jornais toda esta violência que é inconcebível. Mas gostamos muito, mas temos que cuidar do nosso planeta. Temos posto a evolução científica, a ciência, ao serviço da tecnologia, ao serviço da saúde até. Mas em termos comportamentais, parece que milhares de anos de evolução ainda não nos valeram em certas áreas. Vamos aprendendo. Eu julgo que o nosso problema neste momento é vivermos numa ânsia permanente, numa rapidez contra o tempo, no qual se calhar temos que parar um pouco e repensar e ter um pouco mais de calma para delinear o nosso futuro. Vivemos num mundo em que os gráficos Excel e todos estes números, números, números provocam cada vez mais uma corrida contra o tempo, porque o tempo é feito também por números, mas que por vezes deixa-nos uma qualidade de vida que não tão boa como nós gostaríamos de ter. Mas temos sempre boas notícias, como este caso do Genoma, no jornal de notícias temos esta belíssima notícia na área da ciência, no qual consegue exatamente mostrar que a ciência está ao serviço do homem e que o homem se calhar está com capacidade para ser tão bom como o Manuel de Oliveira. Acredita que num futuro não tão longínquo possamos, à nascença, fazer um teste de ADN e perceber as patologias que nos vão afetar, evitar medicamentos errados e exames errados e diagnósticos errados ao longo de uma vida? Eu julgo que claramente, e a questão não é só à nascença, é exatamente, nós estamos, julgo eu, e conhecendo eu a história da ciência, e não sendo apenas diretor de uma farmácia islâmica, mas sim do museu da farmácia, enquanto museu da história do homem ligado à saúde, vivemos exatamente à beira de um momento em que a nossa vida vai se prolongar. Se vamos ter condições, exatamente como recursos naturais, condições sociais para manter uma sociedade humana com condições saudáveis, com condições mentais, económicas e emocionais, isso será um grande desafio. Mas que a ciência está a promover exatamente essa longevidade, essa eternidade que todos nós queremos, que todos nós na área da saúde e que exatamente na farmácia tentamos prolongar essa vida das pessoas, há isso claramente, e esta notícia mostra exatamente que a ciência está cá para nos ajudar. Eu só espero, e faço já aqui um pedido, é que esta empresa de Coimbra possa depois doar ao museu da farmácia esta aplicação para ficar na memória coletiva da história da ciência e da história do homem. Muito bem. Olhando para outros assuntos que marcam a atualidade, a cultura está também entre as suas opções, e neste caso, aquilo que podemos apreciar nos museus? Claramente, estamos a aproximar do Dia Internacional dos Museus, e o Dia Internacional dos Museus é um dia muito especial para todos nós que vivemos a cultura com uma grande paixão. Esta notícia tem aqui duas áreas muito interessantes, que é a responsabilidade civil da doação de peças aos museus. Aliás, eu sinto isso, é uma área que eu sinto muito, porque o Museu da Farmácia, ao longo dos seus 20 anos, teve esta capacidade de ter uma classe profissional, os farmacêuticos, as farmácias, a doarem para aquilo que nós hoje temos, e ver que alguém teve essa amabilidade, essa humildade de não ficar com uma peça para si e doar ao museu. Tenho pena é que esta doação tenha sido ao Louvre, sendo ele luso-descendente, bem podia que o DNA português pudesse estar mais vincado que o francês e que esta peça tão importante também na nossa cultura pudesse estar no Museu da Arte Antiga, ou um outro museu no território nacional, porque se me permite, queria salientar a todos que não é preciso ir ao estrangeiro, ver grandes museus. Portugal tem excelentes museus, temos um corpo de museólogos altamente habilitados, temos um património riquíssimo e não vale a pena ficar só em filas de esperas e ficaremos contentes que fomos ao Museu do Louvre e depois dizemos que não conhecemos os museus nacionais. Olhando para a farmácia islâmica e para a forma como está agora a ser apresentada, para quem não conhece, ao público em geral, podemos olhar para este espaço também como um museu? Ah, claramente, este, se me permite, agora vou exatamente puxar pelo início do tempo, puxar abraço à minha servinha. Se me permitem, o Museu da Farmácia é um projeto importantíssimo para Portugal. É o único museu de história universal que existe no nosso país. Todas as culturas e todas as civilizações estão aqui representadas, com peças originais. Sendo a Associação Nacional das Farmácias uma associação nacional, partilhamos o espólio desde a 6 mil peças por Lisboa e Porto. E é com um grande orgulho que hoje vamos inaugurar mais uma parte importante do museu. É uma farmácia islâmica, é uma farmácia que nós tivemos possibilidade de incorporá-la há sensivelmente 6 anos, mas devido às dificuldades económicas, mas também das farmácias, mas também ao grande labor que era necessário aplicar ao grande nível de conhecimentos na área do conservação e restauro. E aqui uma palavra especial para todos os técnicos, para todos os mestres da Fundação Ricardo Espírito Santo. Só agora foi possível colocá-la à disposição do público e é uma peça extremamente importante em termos da nossa viagem pelo homem, do nosso encontro de culturas. E é tão bom saber que podemos mostrar também um lado do Islão positivo. Eu queria perguntar, nós vivemos em termos mediáticos uns tempos em que as notícias que chegam no mundo islâmico não são necessariamente positivas. Terá o cidadão como noção da riqueza em termos de investigação científica, património e trabalho arquitetónico e cultural que foi feita ao longo de centenas de anos noutros pontos do globo? Todos aqueles que passaram pelo Museu da Farmácia sabem. E se todos aqueles que quiserem saber mais, têm exatamente, quer em Lisboa, quer no Porto, a possibilidade de conhecer essa história tão importante para a área da saúde. Claro que sim, eu não queria deixar de referir que o conceito moderno de farmácia, a que eu e na hoje vivemos, da cilidade do medicamento, de segurança do medicamento, de ter profissionais capazes e especializados, desde a molécula ao medicamento, surge no mundo islâmico. Surge no século VIII e vem até aos nossos dias. E é claro que não podemos esquecer todo este encontro de culturas que é o nosso caminhar, e que não é apenas cultura, é troca de conhecimentos científicos. E esta troca de conhecimentos científicos tem permitido exatamente chegar hoje com saúde aos milhões, muitos milhões de seres humanos que hoje vivem neste planeta. João Neto, agradeço-lhe a presença neste jornal. Muito obrigado. E um bom dia. Obrigado.